Olá meninos e meninas, como vão vocês do lado daí? Espero que bem! Hoje eu tô falando alto para aparecer um áudio alto também porque geralmente o áudio fica baixinho. Hoje a receita é lasanha de pão de forma. Faz muito tempo que eu não faço essa receita, mas como estou aqui trazendo receitas para vocês econômicas e práticas. Essa de hoje não é tão econômica assim por causa do queijo e do presunto, que vocês sabem que o preço que tá agora, né? Daí eu vou virar a câmera para vocês para mostrar a receita. Olha só meninos e meninas, na receita vai uma cebola grande, só que eu coloquei metade de uma cebola por causa que ela era bem grandona. Na receita pede para colocar três dentes de alho, só que eu coloquei um porque era enorme também. Essa panela aqui, o fundo dela é torta o fundo da panela de ficar dançando. Um molho de tomate, eu coloquei esse dali, dessa marca, Pratele. Quem mora em Cruzalta, comprei lá no estoque. Esse mercado acho que tem em outras cidades também. Ó, eu refoguei a meia cebola grandona, um dente de alho grande, um molho de tomate. Eu já dei uma fritada aqui na cebola e no alho para dar uma adiantada para vocês. Agora eu já esquentei, ó. Olha ali como eu coloquei no prato. Coloquei um pouquinho de orégano por cima, né, para o queijo não ficar só aquele brancão, né, do orégano. Até quase esquentei demais. Olha ali o queijo. Assim ele fica. Só que lembrando, né, ele é uma receita leve, né, não é uma coisa que é para a pessoa comer, digamos que... Aí eu vou fazer de almoço e dali a pouco a pessoa já está com fome, né, por causa que ele é um lanche, né, uma... Para comer fora de horas, digamos assim, ou para fazer de noite, né, que a pessoa não... Prefere não jantar comida mais pesada. Então ele vai bem. Olha só a quantidade que deu. Rende. Bastante mesmo. Agora eu vou colocar a câmera no tripé para mim provar e mostrar para vocês. Vamos ver o que eu vou dizer. Agora eu voltei aqui com a receita. Olha só. Vou provar. Fica bom. Eu, pelo menos, para o meu paladar, para o meu gosto, fica bom, por causa que eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema, ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu sou super... Hum, daí o queijo fica desletidinho. Podem fazer em casa que fica bom. Fica... Fica bom mesmo. Como eu já falei, já forçando para um lanche, para um piquenique, para comer de noite. Hum, fica bom. Fica bom mesmo. Eu gostei. Fica aquele gostinho do... Dos temperos, né, que você fica tentando divulgar o gosto dos temperos, né, aqui dentro, porque tem o alho, a cebola, daí tem a massa de tomate, o creme de leite, daí o queijo e o presunto, daí eu coloquei mais um orégano polvilhado por cima, e daí o pão, né, o pão nas viradas ficou meio crocante. Ficou bom. Servidos! Bom, aproveita para quem vai fazer a receita. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, faz tudo que tem direito aí, para me ajudar a crescer o canal aqui no YouTube. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai espalhar para mais pessoas. Um grande beijo no coração e até a próxima. Ah, lembrando que eu vou deixar, por mais que eu falei aqui no vídeo, que eu vou deixar na descrição, cada... os itens da receita, assim vocês vão lá e olham, e daí fica mais fácil de vocês copiar a receita. Agora sim, tchau! 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 Tchau, tchau.